E aí povo lindo do nosso canal, me chamo tio Michael e eu te convido hoje a visitar um imóvel incrível, tá mesmo maravilhoso, num lugar exclusivíssimo ali das melhores zonas, na verdade a melhor zona na opinião deste youtuber e ex-morador de Braga aí por 3 anos, então realmente é um lugar sensacional de Braga pra você morar perto de tudo, parque, mercados, shoppings, uma zona extremamente privilegiada, com vizinhos de excelente qualidade, um prédio muito bom, com toda a estrutura básica, eu te convido hoje a uma visita de um trabalho de relocation que eu vou fazer pra um cliente que tá chegando no Brasil, tá, vamos conhecer esse T3 maravilhoso na região de Nougueró, que fica ali entre Nougueró, Lamaçães, a parte mais nobre de São Vítor, realmente sensacional, condições de arrendamento, valores, você sabe que eu sempre falo no final do vídeo, e pra você já chegando aqui, deixar aquela dica logo no começo, pra você que tá chegando com visto de residência, vem com nacionalidade europeia e quer chegar direto na sua casa em imóveis, neste padrão de qualidade elevadíssima, chama lá no Instagram, Robert Michael, que eu faço questão de deixar tudo perfeito e organizadinho pra você, pra você chegar direto na sua casa nova com a sua família e iniciar a imigração com o pé direito aqui em Portugal, beleza? Agora vamos conhecer esse apartamento T3 direto de Nougueró, aquecimento central, aspiração central, garagem pra dois carros, olha, piso todo em madeira, desde a cachilaria, tudo realmente incrível, muito espaço na frente, parquinho, veja o apartamento que você vai se encantar por si só, lembrando que preços e condições eu falo sempre no final do vídeo, beleza? Mas do capítulo de hoje você já sabe que é lindo e já começa com super like, e pra você que ainda não faz parte do povo lindo, vem pra cá que a gente tem vídeo todos os dias, 18h02 no Brasil, 22h02 aqui em Portugal, trazendo sempre muito conteúdo, hoje interrompendo um pouquinho aquela sequência da série do Cruzeiro, pra trazer mais uma visita, mais um pouquinho do nosso trabalho, especialmente pra você, porque eu sei que o povo lindo adora. Agora vem cá, vinhetinha, e vamos conhecer esse apartamento T3 que tá mesmo sensacional. Pronto, então vamos começar aqui o nosso passeio, a gente tá sem luz agora, então vai ficar um bocadinho mais escuro, mas você já vai ver, inclusive, aproveitar a iluminação natural, né? Tudo natural, tudo. Não tem nenhuma lâmpada acesa, tá? Então tem aqui essa chegada, porta blindada, inclusive, já, não que seja necessário, mas pronto. Tem ali pra vir pro lado de fora, a parte do aquecimento central de temperatura, tem a entrada aqui, ó, aquecimento central. Em todos os cômodos da casa, piso em madeira, tá? Isso aqui é realmente madeira, já tá aqui a cozinha, mas eu quero começar aqui pelo espetáculo. Essa sala é extremamente ampla, adorei os candeeiros, são mesmo muito bonitos, extremamente elegantes. Já fica ali com o cortinado, com essa porta aqui, que dá muita exposição natural, mesmo muita exposição natural. E lá na frente tem uma varanda que também tem acesso à parte da cozinha, que fica fechada. Tem muito espaço aqui pra chocinar o carro na rua, pra receber visita. E também tem garagem e arrumo dentro do apartamento, tá? Aquecimento central, tem espaço aqui pra pôr já a parte da TV, tem também pros quartos, tem também ali já fibra. Você consegue ver que aqui tem fibra, já tá ali o espacinho dela. Já deixaram aqui umas estandezinhas, prateleiras, pra dar suporte. Dá pra pensar, de repente, a sala de jantar aqui e a sala de estar pra cá, ou vice-versa, como eu preferir, pra, de repente, aproveitar a exposição natural. Essa sala que você consegue ter privacidade e deixá-la fechada, e, de repente, ligar o aquecimento só aqui, pra melhorar a eficiência energética e manter a porta fechada, ou manter a casa toda, como eu preferir, isso é a gosto de cada família. Nesse caso aqui, chegamos na cozinha, você pode ver que o piso é um bocado diferente, porque aqui é um piso mais frio, que é um azulejo, como a gente tem aí no Brasil. Esse aqui é pra evitar a questão de umidade e tudo, pra não danificar. Já tem aqui uma mesinha pra dar suporte à família, quando for comer. Uma cozinha extremamente completa. Já tem aqui um espaço de arrumo, uma dispensa aqui, pra comidas e tudo. Quando for fazer as compras de um mês, já tem tudo aqui. Aqui tem uma caldeira, olha aí, ó. Esse apartamento é uma caldeira, e ela que dá suporte a toda a parte de aquecimento central. Tanto a parte de águas, daqui e pro banho, e também a parte de aquecimento central ali dos aquecedores, tá bem? Então, tudo vem daqui, o gás é canalizado, já tá aqui ele. Essa é a parte aqui da cozinha, já vem aqui com fogão. Esse aqui é um fogão a gás, que é canalizado, já tem aqui as Austô. Máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, forno, micro-ondas completo. Uma cozinha mesmo enorme, tá muito lindo, muito elegante. É uma cor mais assim, mais natural da madeira. Bem, é um estilo mais português, mas mesmo muito elegante. Pronto, então a única coisa que falta aqui é o frigorífico. Aqui ao lado, a gente tem uma porta que dá acesso à varanda aqui, né? Que também tem acesso ali da sala. Todos com vidro duplo, todos em castilaria duplo, tá? Como eu falei, tem aqui muito estacionamento na rua. Muito, muito, muito estacionamento mesmo. Inclusive, parei o carro bem aqui na frente do apartamento. Pera aí, vou fechar aqui. Se houve absolutamente nada. Então, tem a varandinha, espaço é mesmo muito grande. Eu não consigo precisar aqui a dimensão dessa cozinha, mas é mesmo enorme. É tudo muito grande. Vamos voltar aqui para a parte principal. Vamos chegar aqui no hall que tem aqui de entrada. E vamos para a parte aqui dos quartos. Normalmente a porta é blindada. E aqui você tem a possibilidade de fechar essa porta aqui e deixar essa parte da casa aqui toda independente, que é a parte mais social da parte dos quartos. Vamos ver o banheiro. Esse é o único que não vai ter exposição natural. Então, já liou a alternativa ali, ó. Beleza? Ó, lá em cima você consegue ver lá o exaustor, né? Para tirar a parte do ar daqui, para não ter bolô. Você pode ver que não tem absolutamente nada de bolô. É um banheiro muito elegante, com uma hidro. Olha que bonito aqui, ó. Tem um espaço aqui de luxo em cima. É uma hidro. Isso aqui é uma aquecedora de toalhas, que também já aquece o banheiro. Então, você não vai passar frio no banheiro, tá? Isso aqui já mantém a toalha quentinha. Tem um espelho muito grande. Ó, é muito elegante, muito bonito. É mesmo muito bonito essa casa de banho. Extremamente elegante. Toda em azulejo. Tem ali o bidê, tão característico português e sanita já. E é um banheiro mesmo muito espaçoso. Esse que é o banheiro social, tá? E atende a casa inteira e os dois quartos. Vamos voltar aqui para a parte dos dormitórios. Saindo então aqui da casa de banho que fica à minha direita, vamos ver os quartos aqui, tá bem? A gente tem já aqui um primeiro direito e essa suíte eu deixo por último, que é o mais especial, que é o seu. Tá? Vamos ver aqui a parte do primeiro quarto. Esse tem aqui já um roupeiro embutido. Também todo em madeira, combinar com o chão. Fica mesmo muito bonito. Tem um espaço ali que também tem uma cama de casal. Olha, eu tenho uns stories, eles são por dentro. Olha, vidro duplo. Tem uma vista mesmo muito bonita e um lugar privilegiado de Braga. A gente está aqui, inclusive, lá está a pontinha do Samiru aqui, olha. Você consegue vê-lo aqui ao lado. É uma zona realmente, extremamente, muito bem frequentada. Tá? A zona sul de Braga, das melhores regiões para se morar. Você consegue ver aqui a Leroy Merlan. Você tem um parque mesmo aqui ao lado, o parque da rodovia. Sensacional para criança, a melhor coisa que tem. Olha, aqui é top. Muito bonito. Realmente sensacional. E sim, tem um aquecimento central aqui, tá bem? Em todos os cômodos de casa você vai ter aquecimento para não passar frio. Chegando para esse também aqui, vamos para o segundo quarto. Olha isso aqui. Já está também com o candeeiro. Já tem aqui a cortina, o cortinadozinho por dentro. Já está ali o store. Também já acompanha aqui o roupeiro. Deixa eu mostrar o roupeiro, como eu mostrei ainda. Deixa eu mostrar para você. É um roupeiro gigante, muito grande. Mas muito grande mesmo. Dá para se esconder e brincar. Esconde, esconde dentro. A parte lá em cima de um homem dispõe roupa de ilustração. A parte de cabide. É enorme. Eu vou até afastar para trás para você ter dimensão aqui. Deixa eu ver aqui se ele fica a porta. Para você ter dimensão da profundidade do tamanho disso. É mesmo enorme. Dá aí até para duas pessoas facilmente um roupeiro desse. E a outra vista aqui também é uma vista totalmente desafogada, com plantas. Olha, você tem a vista aqui do monte. À noite você consegue ter a vista ali do santuário. Do sameiro. Muito bonito. E agora vamos para o seu quarto. Vamos para o quarto especial aqui. Vamos ver a suíte. Vamos chegar nele agora. Esse tem uma casa de banho privativa aqui. Já tem esse rolo de entrada aqui com um roupeiro enorme. E eu vou até mostrar para o outro lado aqui para você ter uma dimensão. São uma, duas, três, quatro, cinco portas. Se aquilo ali dá para duas pessoas, aqui, olha, pode fazer até coleção de roupa. É muito grande. É enorme. Realmente adorei esse candeeiro. Muito lindo. Aquecimento central. Esse aqui tem esse plus. Tem uma varanda. Você tem acesso para trás aqui, tá? Consegue meter aqui uma mesinha. Estar aqui de boinas, apreciar aqui o sol do inverno, a noite do verão. E esse aqui, por falar em verão, já tem ar-condicionado inversor. Para você não passar calor no verão, nem passar frio. Se de repente não quiser ligar o aquecimento central, fica a seu gosto, a sua escolha. Também tem isso aqui no seu quarto. O candeeiro é muito bonito. Ficou mesmo muito elegante. É um quarto muito espaçoso. Olha, sensacional. Muita exposição natural. Isso aqui que não é janela, é uma porta mesmo gigantesca. Vidro duplo, tá? Pensando sempre no seu conforto térmico, assim como no piso de madeira. E aqui, claro, você tem sua casa de banho totalmente privativa. E vamos aqui a ela. Olha que bonito. Também tem um aquecedor de toalhas aqui, tá? Para você se enxugar depois de banho com aquela toalha quentinha. Já tem aqui a sua banheira para ficar deitado ali. Fazer aquele banho de espuma. Já tudo. Pode ver, nada rebolou. Está impecável o apartamento. Tem a iluminação aqui por dentro, aí para se maquiar também. Para ficar bonita para a festa. Isso aí sempre é muito elegante. Toda parte aqui do banheiro. Tem também um bidê. Tem aqui a cenita. E aqui a banheira. E vamos finalizar aqui a visita de hoje. O passeio de hoje aqui. Com licença aqui, Luana, para eu chegar aqui na sua varanda, tá? É, piscininha. Isso aqui são os ré de chão. Tem até jacuzzi aqui embaixo. Olha que top isso, olha. Aqui, esse espaço aqui. É para o pessoal caminhar. Dá para você fazer caminhada. Dá para correr. Para dar uma bicicleta com as crianças. Andar. Você já chega no mercado. Já tem ali o mercado Audi. Do lado ali já tem a mercadona que fica a mesma. Aqui é a Leroy Merlain. Então você tem tudo. O shopping já fica aqui na frente. O Minho Center. Para o outro lado você já tem de tudo. Subindo você já tem aqui o Sameiro lá em cima. O Bom Jesus está mesmo aqui ao lado. Essa aqui, na minha opinião, é a melhor zona de Braga para se morar. Então, essa parte aqui e essa parte aqui da zona de São Vitor, Nougueró, Lama, Sãs, são os melhores bairros daqui. É muito bom esse lugar. Bom, então tem elevador. Lá é o primeiro andar. A gente desceu aqui. Estamos aqui no menos dois. Está aqui para mostrar um pouquinho da garagem. Vamos ver como é que ela é. Então, pronto. Está saindo aqui do elevador. Caminha por aqui. Já é a primeira garagem gigantesca aí para dois carros. Dá para pôr um. Dá para pôr um. Ainda tem espaço para todo lado. E saída para cá. E já pensou uma garagem daquela ali para dois carros. Ainda cabe a rumo ali. Aspiração central. Aquecimento central. Ar-condicionado com inversor. Duas varandas na frente e atrás. Na centipoente. Vista por Sameiro. Shopping do lado. Todos os mercados do lado ali. Vista desafogada. Estacionamento para receber pessoas na frente. Tem parquinho público do lado. Tem um parque da rodovia gigantesco. Ali há menos de cinco minutos caminhando. Eco via na frente. Do lado da Universidade do Minho. Não sei mais o que eu posso dizer. O que eu posso dizer para você. Que você certamente está curioso. É o valor. Então, vamos lá. As condições de arrendamento. São as de praxe. Como de todo aluguel aqui em Portugal. Dois meses de calção. Mais um mês de entrada. Dois mais um. Sempre assim. Para além disso. O que é que mais precisa. Que você deve estar pensando assim. Tio Marco. Você nunca fala de dois mais um. Porque esse é o padrão. Além desses dois meses mais um. O que é exigido. É o último IRS. Que comprove que você tem capacidade financeira. De pagar um imóvel como esse. Então, você tem que ter feito. No ano anterior. No ano fiscal anterior. A declaração no ano. Depois você declara ali. Entre abril e junho. Faz a declaração do IRS. Esse documento tem que provar. Que você tem condições de pagar. Então, esses são os documentos obrigatórios. Para além disso. Os três últimos recibos de vencimento. Com preferência. Um contrato efetivo. Sem termo. Ou um contrato com termo. Que abrancha todo o período de arrendamento. Então, você tem que ter um contrato de trabalho. Com rendimento suficiente. Para pagar o aluguel. E com o IRS do ano anterior. Que justifique a capacidade. De você pagar um imóvel como esse. Essa é a exigência básica. E o que é que acontece? Muitas vezes. Quem chega não tem o IRS. Não tem um contra-cheque. Não tem um contrato efetivo. Quando não tem isso. O que muitos arrendatários fazem. O que muitos imobiliários fazem. É pedir mais calções. Em garantia. Ou mais meses de rendas antecipadas. Se de repente paga o aluguel antecipado. Muitas vezes paga até o contrato inteiro. Que é para o proprietário ter garantias. Que você de repente não vai atrasar. Aquele arrendamento. Ou que não vai danificar o arrendamento. O apartamento. E ter como. Ter alguma reserva financeira. Para suprir. Essa problemática. Então como é que fica a condição desse apartamento. Sem essas garantias. De IRS. Contrato efetivo. Três últimos recibos de vencimento. O proprietário pede seis meses de renda antecipado. Então você paga seis meses de renda. Os seis últimos meses de contrato. Contrato de um ano por exemplo. Com os seis últimos. Nesse caso ele nem queria um ano. Ele só queria minimamente três ou cinco. Mas você pagava os seis últimos meses. Já de forma antecipada. E deixava duas calções. Então para entrar nesse apartamento. São oito meses. O proprietário pedia duas calções. Exatamente igual. Exatamente de praxe. E pedia seis meses. Para poder ter ali alguma garantia. Caso você por acaso não pagasse. Falhasse em algum mês. Ele teria algumas reservas. Para um arrendamento de imóvel como esse aí. Por exemplo. Para você que é curioso. Sei que você é curioso. Esse T3 maravilhoso. Com tudo que você possa imaginar. Está para 850 euros. Nessa zona mais privilegiada. Nessa zona mais nobre de Braga. Essa tem sido a média de preços. Apartamentos T3. Que a gente tem visto em Braga. Em Porto. Para Lisboa já passa de mil. Mas para Braga e para Porto. Tem girado nessa média. De 800 a 950. Tem tudo ficado nessa média. Para as condições do apartamento. Para a localização. Por tudo que ele oferece. Esse preço realmente. Ele está até abaixo. E outras coisas que eu tenho visto. Que tudo tem girado para volta dos mil euros. Ali em Nogueró e Lamaçãs. Para apartamento T3. Nessas condições aí. Tem tudo realmente mais caro. Esse foi até um achado. Diante do mercado aquecido. Que a gente tem hoje. Beleza? Está aí. Vídeo compartilhado com você. O povo lindo. Que é curioso. O povo adora vídeo de imóveis. Então eu faço questão sempre de compartilhar um pouco do meu trabalho. Para trazer para você. Lembrando sempre aquela dica maravilhosa. Para você que vem com nacionalidade europeia. Para você que vem com visto de residência. E quer chegar direto na sua casa. Chama no Instagram. Arroba T3o Maio. Porque eu tirei todo o gosto de buscar o imóvel. Dentro das suas condições. Dentro da sua necessidade. Para que você chegue com a sua família. Com todo o conforto. Sem precisar gastar com aluguel. Sem precisar estar com alojamento. Sem precisar estar indoidando. Pegando a primeira coisa que aparece. A gente faz questão de buscar tudo. De acordo com aquilo que você precisa. Para atender a sua família. Da melhor forma possível. E iniciar a imigração. Com o pé direito. Chegando direto no conforto do seu lado. Beleza meu povo. Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito. E vem para cá. Que tem vídeo sempre. Todos os dias. 18h02 no Brasil. 22h02 aqui em Portugal. Trazendo sempre muito conteúdo. Especialmente para você. E sua família. Amanhã a gente volta para os vídeos do Cruzeiro. Já estamos quase finalizando a nossa maratona. Nossa viagem de férias. Pela Itália. Vamos voltar ainda para a Itália amanhã. Despedindo em Nápoles. E vamos embora. Então esse foi o capítulo de hoje. Ao som do trator da obra do meu vizinho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.